Boa noite para todos, estamos começando agora. Nós vamos então agora à parte gravada, a gente teve aquela conversa antes um pouquinho para estar ali esquentando os motores, agora é mesmo o nosso bate-papo, vamos conversar sobre marca pessoal, vamos conversar sobre um monte de coisa. Primeiro eu queria apresentar a Cris, dizer que a Cris é a nossa diretora nacional, ela é a nossa referência nessa área, ela aceitou o convite, está com a gente, então assim, no meu caso eu faço a diretoria de nichos e especialidades, nós somos em 26 diretores nacionais, a Cris está lá dentro, são as nossas referências, então o que a gente fala de Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, em nível Brasil, então a Cris é se chegar para conversar sobre esse assunto, é jogado para ela, vem um jornalista, é passado para ela, ela é a nossa referência, então o convite dela estar hoje é para nós estarmos conciliando, eu faço a parte de inteligência emocional dentro dessa diretoria e faço a parte de diretor juntando todos esses 26 diretores. Então assim, Cris, é um prazer ter você conosco, dizer assim, muito obrigado porque a gente tem um momento, eu digo que as pessoas podem dar um monte de coisa, dinheiro, podem mandar coisas gravadas, mas a coisa mais importante é o tempo, é a vida, que você está nos dando hoje, agora, nesse momento, aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Então eu queria te agradecer por você estar conosco e já sei que nós vamos ter aí uma caminhada legal e vai ter um monte de perguntas, tem uma misturada danada e você está vindo para abrir. Então eu já queria que você se apresentasse, falasse de onde você é, e já emenda já, dizendo para a gente o seguinte, como é que é essa sua especialidade? Explica um pouquinho o que é isso. Pode ficar à vontade agora, o momento é todo seu. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar junto aqui com a Abrap e o Marcos nesse projeto. Eu moro aqui em São Paulo, como o Marcos apresentou, eu sou diretora nacional de nicho de marketing pessoal e branding pessoal e estou na associação há três anos. É, três anos. Três anos, né, Marcos? Acho que tem um projeto já da associação. Mas eu estou lá há três anos também. É, exatamente. Então, esse ano eu entrei já com uma outra especialização. Eu estava o ano passado como gestão de imagem e marketing pessoal. Sou coach. E esse ano eu assumi a diretoria agora como marketing pessoal e personal branding. Estou tirando a certificação nacional em personal branding. Então, por isso que eu sugeri isso, tirei essa parte de imagem, porque a imagem está dentro da gestão da marca. E aí ficou marketing pessoal, que também é uma formação. Então, a minha formação. Eu sou administradora, administradora de empresas, coach. Tenho uma formação em especialização em marketing pessoal. Estou tirando a certificação agora, a certificação internacional em personal branding. E a pergunta que você me fez é o que é o personal branding, né? É uma paixão para mim. Ela se tornou uma paixão. A minha trajetória, ela começou com a imagem. Eu sempre trabalhei na área de moda. E a minha paixão começou com essa questão da imagem. Só que eu sempre, quando eu estava dentro, quando eu trabalhava com consultoria de imagem dentro da moda, eu gostava do autoconhecimento, de levar a transformação, porque eu já enxergava essa mudança na imagem, a transformação que refletia no comportamento, por conta do autoconhecimento, do empoderamento. Só que, para mim, aquilo era muito pouco. Então, foi quando eu conheci o marketing pessoal e a proposta do marketing pessoal é exatamente você associar a imagem com o teu marketing, com a promoção. Ele é marketing pessoal porque, como o próprio nome diz, é marketing de pessoas. Então, por isso que ele é marketing pessoal. É o mesmo processo que é feito dentro de um... que se faz para um produto, só se faz profissional. E aí, de onde vem o nome marca? Aí é de onde vem o nome brand, né? E só que, para você se ver como marca, para você se posicionar no mercado como marca pessoal, você precisa de uma gestão. Uma empresa, quando ela tem um produto, ela também precisa de uma gestão. E aí, é uma gestão de marca. Então, como nós estamos falando de pessoa, é branding pessoal. Então, resumindo, eu fiz um resumo rápido do que significa a imagem, o marketing pessoal, e o que significa esse branding pessoal. Quando você começa a falar isso aí, eu queria entender o seguinte. Por exemplo, a Viviane, a gente estava conversando agora, e antes da gente entrar aqui, ela me falou que está mexendo, está querendo abrir como empreendedora, né? E aí, fica aquela pergunta assim, qual o benefício? Por que que eu preciso começar a trabalhar essa parte? Qual o benefício que teria para mim ao associar ou trazer isso para a minha profissão agora? O que que eu ganho com isso? Qual é o benefício que eu tenho ao desenvolver isso? Em primeiro lugar, hoje nós estamos sofrendo a monetização do profissional. Isso é muito claro. Praticamente, precisamos ser vistos. E a gestão de marca pessoal, o principal objetivo é diferenciação. Então, para você trabalhar essa diferenciação, é necessário você primeiro se ver como marca. Então, o profissional, o profissional de personal branding, ele vai levar você a se enxergar como marca. E eu posso te garantir que não é um processo fácil, porque você se ver como um produto é muito complicado. A maior dificuldade que eu tenho quando eu estou fazendo uma mentoria, é exatamente isso. Porque quando você pergunta, o que você faz? Ah, eu sou coach de inteligência emocional. Quantos coach de inteligência emocional tem no mercado? Qual a diferença que você faz para o mercado? Então, quando se fala em branding, o principal é ser visto. Não basta ser visto, que o marketing pessoal faz isso. Você precisa ser visto, ser percebido e desejado. Porque senão fica ventos soltos no ar. E é muito importante, por exemplo, como no caso da Vivi, você associar a pergunta que mais surge é, mas aí eu faço a marca pessoal ou a marca empresa? São duas coisas completamente diferentes, mas que precisam ser feitas. Na hora que a Vivi cria um projeto, o projeto nasceu de quem? Nasceu dela. Então, ele está totalmente associado a ela, a pessoa. Então, é a marca Vivi, a marca pessoa. Então, é por isso que hoje se vê muito no mercado os próprios donos, os CEOs das grandes empresas, como a Luísa, aparecendo e se movimentando, que antigamente a gente não via isso. isso está acontecendo porque está tendo a necessidade dessa humanização das próprias marcas, apesar de todo esse processo de automatização. Isso agora está acontecendo o contrário. As empresas estão precisando cada vez mais ser humanizadas. E aí, quando você entende essa questão de trabalhar a sua marca, a gestão da sua marca, eu não estou falando apenas do marketing digital ou do meu posicionamento no mercado. Eu estou falando no sentido muito mais amplo, muito mais complexo, onde está relacionado a pessoa, o meu online, o meu offline, o meu comportamento, a minha postura. Hoje, não se vê mais separação entre quem eu sou nas redes sociais e quem eu sou na minha casa. As pessoas não diferenciam mais, porque isso não existe. Da mesma forma que também não existe mais por conta das redes sociais, do acesso que você tem à vida das pessoas, não tem mais como você separar a vida pessoal e a vida profissional. Nós temos visto profissionais sendo demitidos simplesmente porque fez alguma coisa na vida pessoal. Aí você fala, ué, e aí? Mas não é a minha vida pessoal? É a sua vida pessoal. Mas você, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você representa aquela empresa. E aí, qual é a primeira coisa que, às vezes, até quando uma empresa, uma instituição, ela tem um patrocínio com a marca, com o profissional. A empresa, ela já traz uma nota e fala, nós não estamos de acordo com, aí vai, aquela formalidade. Então, o universo, ele é muito mais amplo e você, como profissional, você precisa entender sobre essa gestão da sua marca. Porque aí, você vai tomar as ações certas, você vai fazer os cursos certos, você vai desenvolver o logo na cor que tem a ver com você. Na verdade, isso já é feito, já é feito de uma forma natural. Quando você vai escolher, pelo menos, quem tem uma, quem é mais sensível quando vai fazer e desenvolver uma marca, ela geralmente não vai fazer assim, ah, faz aí. Não. Eu, pelo menos, por exemplo, olha, eu quero assim, eu desenvolvi uma marca minha agora, a do Mulheres com Propósito, eu disse a cor, eu disse como que eu queria o logo, então, tudo é você. Você entende que tudo é você e é a pessoa. Então, para o profissional entender isso, para mim, é muito fácil, porque eu venho estudando isso há seis anos. Então, para o profissional que nunca viu, você entender isso é meio complexo. Então, o meu principal papel é entender isso. E aí, é uma paixão, Marcos, torna uma paixão. Interessante, quando você está falando isso daí, você estava falando e eu estava imaginando aqui um exemplo prático que a gente vê na vida e vê que funciona, né? E não é uma coisa recente, mas que é utilizada já, por exemplo, Silvio Santos. Quando você pensa, Silvio Santos, ele é uma marca. Silvio Santos é que dá poder para o SBT e não se o SBT que dá poder para o Silvio Santos. Então, você não consegue. Todos os projetos saem lá, está o cara por trás. Então, assim, ele é a coluna que está ali. se você vai, por exemplo, a Universal, se você vai pensar numa igreja, numa TV, você vai ver o cara por trás, é aquele cara que está lá. Quando você fala até de, aí vamos para a área de coach, você tem o Paulo Vieira mais conhecido do que a Febracis. E a maior parte dos cursos da Febracis não é o Paulo Vieira que dá. Então, você vai para o IBCE, você vai para, ou seja, é a marca, o Instituto Advento mesmo. Tem gente que não sabe qual é o nome do meu Instituto, eles só sabem que é o Marcos. Eles não sabem que é o Instituto Advento. Porque tem, aí vai pegando, mas é aquela, não, eu fiz o curso com o Marcos. A referência não é fiz o curso no Instituto Advento. A marca pessoal... Não lembra nem o nome. Não lembra. É porque a pessoa é mais importante. Aquela marca, a pessoa tem uma marca. Hoje, eu estou até fazendo aquela coisa assim, a gente está começando a trabalhar 2020, agora esse ano, para o ano que vem, da gente colocar mais pessoas, tanto que eu já fiz convite, já conversei contigo, já conversei com a Rosana que está aqui dentro também, conversei com a Paula, para trazer outros trainers, para que o Instituto Advento agora ele tenha vários trainers. Então, a gente vai ter, associar várias marcas, o Instituto Advento com várias marcas, para a gente poder crescer em outras áreas que eu quero crescer. Então, assim, é legal ter isso também para a gente começar a pensar assim, um produto, ele tem aquela marca do produto, mas eu posso colocar muito mais força sobre ele se eu tiver várias marcas pessoais juntas ali, porque se eu vou vender um produto, um curso, onde eu tenho várias marcas, por exemplo, vão vender um curso aonde vai estar você falando sobre a área de marketing pessoal e toda essa imagem. A gente vai colocar a Rosana falando de liderança, vamos colocar a Paula falando de vendas, eu vou entrar amarrando a parte emocional juntando, ou seja, um curso com os quatro juntos, a força desse curso é muito maior do que se tivesse um curso lá com um só. Sozinho. Exatamente. Claro, claro. Eu acho que é bem legal as pessoas olharem e lembrarem, quer ser lembrado, fortalece a tua marca até para um detalhe. Se você estiver forte, é interessante para o outro forte estar junto com você. E aí os dois se fortalecem, é o ganha-ganha que a gente estava conversando antes. Fortalecimento, né? Eu acho isso bem interessante. Achei show a ideia. E aí, Marcos, é onde entra exatamente... Pode ir. Desculpa. E aí é onde entra exatamente as estratégias. Quando você tem clareza da sua marca, do seu propósito, porque marca está muito ligada a propósito. Por que está tão ligada a propósito? Porque ela tem a ver com identidade. quando você vai levantar essas informações da identidade, de marcas, existem três pontos que você trabalha dentro de um processo de branding, que é exatamente a identidade, a imagem e a percepção. A identidade está totalmente ligada ao DNA da pessoa. E dentro, associando a essa pessoa, tem o que ela faz, tem o que ela cria, tem o que ela desenvolve, tem os produtos, entendeu? Então, tudo isso é associado à marca. É por isso que não se cria marca pessoal, não se constrói uma marca pessoal. Você constrói uma marca pessoal dentro do marketing digital, porque aí você associa isso com uma persona que está ligada ao processo externo, que já é outra coisa, que é o público-alvo. Mas a identidade de marca dentro da percepção do brand, olha só como isso é importante para você fazer a gestão, até o teu público-alvo, ele tem que estar congruente com aquilo que faz sentido para você. Identidade. Que está dentro do teu propósito. E você não tiver clareza disso, você começa a confundir o mercado. Sim. E essa, eu acho que essa identidade... Oi? Está me ouvindo bem? É, está falhando. Está falhando. Mas estou te ouvindo, pode falar. Deu um pico. É interessante até a gente lembrar que essa identidade tem a ver com que tem pessoas que estão querendo criar uma imagem que ela não é. e é importante você lembrar disso. Você fazer, quando você for fazer um produto ou colocar alguma coisa lembrar que você tem que fazer um autoconhecimento, saber quem você é. Essa parte é muito legal de você resgatar. Eu estou vendo pessoas tentando fazer algo que elas não são. E aí cai, né? Então é interessante a identidade é você. É quem você é. Não é isso? É buscar aquilo que você... Que melhora aquilo que... E aí você coloca aí eu achei legal que você colocou identidade, imagem e percepção. Explica um pouquinho melhor imagem e percepção pra gente. Imagem, quando se fala imagem... Aí estou falando tudo sempre dentro do processo de branding, tá? Quando você fala de imagem, não é só a roupa que você veste. Isso também está ligado. Porque a roupa, ela também está ligada à sua essência. Se você é uma pessoa mais tradicional, automaticamente você vai se vestir de uma forma mais tradicional, tá? Então a imagem é importante entender que não é só isso. Mas a sua imagem, ela também está relacionada ao seu comportamento, a sua postura, a sua movimentação, a sua comunicação nas redes sociais. Está associada quando eu falo quando eu falo de comportamento, eu falo de etiqueta também, tá? Etiqueta, tipo assim, respeitar os outros. Então tudo remete à imagem. Por que isso? Porque quando nós falamos de marca, quando nós estamos falando de marca, nós estamos... Oi? Você está conseguindo me ouvir? Nós estamos falando de marca, nós estamos... Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Beleza, parece que a sua fala estava cortando, eu não sei se era minha. Estou me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Pessoal, vocês estão ouvindo uma boa? Dá uma parada até para lembrá-los que vocês podem participar perguntando pelo chat ou fazendo algum movimento aí que você viu uma fala ou outra, pode... Você vai abrir o som, né? Quando eu estiver para fazer uma outra pergunta, eu vou abrir e se você quiser fazer uma pergunta, você vai ficar à vontade para perguntar. A ideia aqui é trazer a Cris para você ter um bate-papo com ela, você conversar com ela. Então se tem algo, é evidente que não dá para você trazer uma experiência pessoal porque senão vai ficar muito longo. Agora, qualquer pergunta que você queira fazer, uma intervenção, ó, isso daqui e tal, não sendo... Porque se todos nós formos contar um exemplo prático, aí nós vamos ficar aqui, nós somos 18 pessoas, vai se estender muito. Mas você pode tirar a dúvida que você quiser. A ideia é de trazer a Cris e a parte emocional também, a gente está conversando em cima disso, é uma área que a gente estuda que é essa parte, é essa parte de imagem. Então cores tem a ver, dependendo da cor que você tem um impacto nas pessoas. Então tudo que você quiser perguntar sobre isso, lembrando detalhe, cara, a projeção, que agora o que ela vai falar, é a projeção do que você quer, de você como profissional de pessoa, nos outros. Que você vai impactar os outros usando isso. Então participe agora, tire a sua dúvida, para que você possa alcançar um resultado bem interessante. Cris, pode ficar à vontade. Então, como eu estava falando, essa questão de imagem, ela tem muito a ver com aquilo que vai ser lembrado, porque nós somos visuais, muito visuais. Então, por exemplo, quando você, se eu falar assim, me fala uma pessoa fofoqueira na sua família, automaticamente você vai lembrar, ou no trabalho. É aquilo que vem na lembrança, por isso que às vezes as pessoas lembram do Marcos, mas elas não lembram do Instituto. E hoje, a concorrência, o que eu sempre falo, a grande concorrência não é mais dos profissionais. Nós temos que nos despertar para isso. A grande concorrência está aqui, no espaço que nós ocupamos na lembrança do nosso público-alvo. Por isso que eu comecei falando, dizendo assim, a gente não não é mais com inteligência emocional. A minha área de atuação é o personal branding, mas eu falo de imagem, eu falo de comportamento, eu falo de gestão, eu falo de autoconhecimento, eu falo de inteligência emocional. Por que eu falo? Porque está tudo dentro daquilo que eu faço. Então, não é bom quando você vai se apresentar com alguém, conversando com alguém numa roda de network, é por isso que é importante o pitch, que o pitch é aquilo que tem que ser rápido para as pessoas lembrarem de você. Você não pode passar o seu currículo para ele. Então, aí nós entramos na percepção. A percepção é aquilo que o outro é por isso que você precisa fazer essa gestão. Porque se essa percepção for errada, às vezes você tem um produto excelente, você é um excelente profissional, por que eu não estou conseguindo vender? Deve estar acontecendo alguma coisa. É a percepção que está errada. E a percepção é do outro, não é sua. na mentoria que nós vamos fazer na segunda-feira, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os três tipos de imagem. Que é a imagem real, a imagem percebida e a imagem projetada. Que isso é muito importante dentro da... Quando você vai fazer a gestão de marca. Eu acredito que eu respondi, né? Até falei demais. Acredito que eu respondi tudo. Não, foi perfeito. Eu vou te perguntar só uma coisa como você citou. Você não precisa explicar com todos os detalhes, mas na imagem lá você colocou os três tipos, né? Então, a gente tem a imagem real, a pessoa, você tem aquela que projeta, que a gente vai projetar, e a percebida. E aí, só dá uma palhinha do que é, porque deixa... Eu queria agora abrir um pouquinho, eu vou falar algo. Eu gosto de pegar algumas frases que dão uma... Desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas quem me acompanha sabe que eu faço isso direto porque vai ficar gravado. Eu quero... Vai dar uma porrada em alguns que estão me ouvindo agora, mas é isso que eu quero fazer, tá? Então, você me desculpe pela expressão que eu usei e a frase que eu vou usar agora, mas é isso que eu quero fazer, eu quero impactar você. Se você... Por favor, você pode ficar com ódio de mim, mas para e pensa nessa frase que eu vou falar agora. Se a imagem que os outros estão tendo de você é equivocada, se você não está vendendo porque você não está tendo autoridade e credibilidade, é culpa sua. É sua responsabilidade. Eu não gosto de usar a palavra culpa, eu usei agora para falar no modelo de mundo das pessoas. Então, se você está assim, se você não impõe autoridade, credibilidade, você não se impõe como profissional, você é responsável por isso. Então, você precisa agora parar o que você está fazendo. Se você não quer... Ah, Marcos, tu é agressivo a tua fala. Então, faz o seguinte, sai da sala e continua vivendo do jeito que você está. Agora, se você quer mudar de vida, para um pouquinho agora, escuta o que ela vai falar dessas três, só disso daqui, se sua mente abrir no que ela vai te falar agora, a diferenciação disso, você vai ganhar meio mundo, cara. Então, para, escuta isso e lembra da frase que eu estou te falando agora. A responsabilidade de você não estar tendo autoridade, credibilidade, é sua e unicamente sua. E unicamente sua. Tá bom? Então, se você assumir a responsabilidade, você vai estar agora assumindo que você precisa mudar, que você precisa ter alguém para te ajudar e aí, cara, você vai ter sucesso ou não. Cada um merece a vida que tem. Cada um merece a vida que tem. Os resultados que você tem, você os merece. Tá? Então, eu agora vou mudar quem eu sou, vou estudar, vou me aprimorar e trazer a Cris para cá e você ficar com ela agora durante uma hora, uma hora e ponto e na segunda-feira mais de duas horas, você já vai ter uma profissional com mais de três horas te dando conhecimento, te passando, é para você mudar de vida. Agora, se você não aproveitar, o único problema é seu. Porque os resultados são seus. Você que precisa entender, que precisa fazer uma revolução. Eu tive que mudar um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, quando eu falo de superação, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. como a Viviane colocou. A Viviane me viu durante anos. Meu filho se amarra, se amarrava, porque ela não está mais aqui. Ela está em Portugal. Meu filho se amarrava e ia para a casa dela para conversar e tal. Vai estar lá. Então, assim, é aquela história. Ela viu mudanças em mim. Então, eu estou falando para vocês algo que eu estou fazendo, que eu estou mudando. Então, por favor, pare agora. Se você não estava prestando atenção, preste atenção nisso, que você vai ver aonde você está errando. Então, vai lá. Imagem 3. Como é que é esse negócio de imagem real, imagem percebida, imagem projetada? Eu vou só complementar isso que você falou, porque isso é muito importante. Se você está com problemas financeiros e você deixa na mão dos outros, o que você vai fazer? Não adianta você reclamar. Você tem que tomar consciência de você fazer a gestão das suas finanças. Se você está doente, você tem que tomar consciência de que você precisa fazer as ações correspondentes para ser o responsável pela sua saúde. Certo? Então, da mesma forma, é a marca pessoal. Porque a marca pessoal, ela envolve todo o teu contexto. Ela é 360. ela é você como você, mas também ela está associada, por isso que é tão importante o conhecer a si mesmo. E aí eu toco no imagem real, porque temos visto os profissionais fazendo N cursos cursos e e continua no mesmo lugar. E ele entra num processo de frustração e desânimo que ele não avança. Mas por que que ele não avança? Ele não avança exatamente porque às vezes tem bloqueios emocionais, que aí entra a inteligência emocionais, tem crenças limitantes, bloqueios emocionais. Eu mesmo, quando eu comecei a entender isso, essa minha paixão, eu vi que eu tinha necessidade de ensinar para as mulheres sobre essa questão de imagem. Eu ainda continuo sendo uma pessoa reservada, eu não gosto de me expor, mas eu me exponho porque eu tenho que cumprir o meu propósito, porque isso me dá alegria, isso me traz paixão. Então, isso é pequeno diante daquilo que o meu desejo de realizar. Mas eu tive que quebrar essa imagem real que eu tinha, de que eu era tímida, que eu não sabia falar, entendeu? Então, essa imagem real, ela tem que estar muito clara. E quando fazemos o processo da identidade de marca, é por isso que precisa, é necessário você ser coach, porque você vai pontuando e observando, porque o nome é exatamente estratégia de branding, né? Para que você venha perceber, para trazer soluções para aquele profissional, para que ele seja bem-sucedido, a trajetória dele seja de sucesso. Então, a imagem real é isso. É a imagem de quem eu sou, de como eu me vejo. A imagem percebida, essa já é bem clara, eu acho que, eu até já falei, é a imagem que os outros me veem. E essa imagem, ela geralmente, ela é desalinhada se nós não estamos atentos. e a imagem projetada é a imagem onde você tem o controle, é o equilíbrio entre quem eu sou e como eu quero ser vista. E isso, em hipótese alguma, ela não pode ser fake, porque se ela for fake, cai. E eu não vou nem entrar aqui nos exemplos de casos onde temos vistos de pessoas que se promovem nas redes sociais sendo uma coisa e daqui a pouco aparece fazendo outra coisa, aí o público faz. Oi? Como assim? Entendeu? Então, isso é muito sério e as pessoas não têm noção da importância de você ter essa gestão de você como pessoa. Você é autoresponsável pela sua carreira, pelo seu sucesso, pelo seu desenvolvimento e por tudo aquilo que você projeta e por tudo aquilo que você deseja. Então, não é mercado, não é governo, é hora de olhar pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora. Porque se o Marcos fosse olhar ou então eu, várias pessoas vão ser demitidas, o mercado vai estar ruim, e é todo mundo ficar sentado. Isso depende de quê? Isso depende de você, das suas decisões. Eu acredito em mim, eu acredito na diferença que eu posso fazer na vida das pessoas, eu acredito naquilo que eu faço, então eu tenho que investir. Eu tenho que investir. Isso é independente, claro, que vai ser afunilado por conta da crise, que provavelmente não, vai surgir, mas e aí? Nós vamos ficar sentados, continuar ainda na arca? Não dá. então nós somos responsáveis como gestor da nossa carreira, dos nossos projetos, enfim, somos o CEO da nossa empresa. Show. Agora, eu tenho alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, quer abrir o microfone, falar, me explica isso, porque assim, na hora que vem uma pancada muito forte e a gente está entendendo e caindo a ficha, das duas uma, ou eu falo muito, ou simplesmente eu não falo nada porque eu estou caindo na real e estou olhando assim e falando, gente do céu, eu vou ter que mudar um monte de coisa aqui. O que eu estou projetando não está legal, o que as pessoas estão percebendo de mim é outra coisa, eu acho que eu sou isso e as pessoas estão achando que eu sou outra coisa. Então, você tem alguma pergunta quem está dentro do grupo e quer fazer? Pode falar, Altenor. Viviane Altenor, vai ao Altenor que levantou e depois a Viviane. Pode falar, Altenor. Boa tarde, Cris. Parabéns aí pela sua exposição, por nos doar esse tempo aí um pouquinho da sua vida. Realmente está sendo proveitoso. Cris, eu te pergunto, quando você fala em imagem real e imagem percebida, imagem projetada, você, como profissional da nossa área, você tem ferramentas para trabalhar os seus coaches nessa direção aí? Porque, às vezes, a pessoa não percebe, na verdade, a imagem real dela, ela não se conhece o suficiente e, por não se conhecer o suficiente, ela não consegue ter essa imagem percebida ou projetada já desfocada, porque ela não teve o início. Já que ela não sabe exatamente quem ela é de verdade, qual a sua imagem real, então as outras duas terminam saindo desfocada. Eu gostaria de saber se você tem, trabalha com ferramentas que atendem essa situação. Sim, sim. Desde o marketing pessoal, quando você vai fazer um plano de marketing pessoal, também é feita essa avaliação, que é a avaliação 360. Ela é uma avaliação bem específica. Eu, por exemplo, eu faço todo ano. Você precisa ter essa... É um pronto, é uma coisa que você manda para o... Está me ouvindo? Deixa eu só... Desculpa. Deixa eu só abrir um parênteses antes dela falar, porque eu percebi que pode ser uma mensagem só para a gente entender que ela vai começar agora a falar. É bom lembrar o seguinte, ela está colocando agora, não como coach, ela está colocando como profissional nessa área. Ela não está falando como coach. Está, Altenor? Ali, as ferramentas que ela tem são ferramentas de profissionais que trabalham... Então, assim, você que é coach, se você quer melhorar essa área, se você quer criar, desenvolver, desenvolver e abrir um projeto em cima disso, você vai contratá-la ou contratar alguém dessa área para que ela desenvolva isso com você. Não é um processo de coach como a gente aprendeu lá. Não tem nada a ver com coach tradicional. é um processo para criar isso daí para que a gente... Como a gente contrata para fazer a empresa, você também contrata para fazer... Para você desenvolver aquilo que você quer. Então, só para deixar isso claro, que a gente está trazendo uma profissional de uma área, de um nicho. Então, não é coach tradicional. Não é um coach... É um coach comum vai fazer isso. Não, não vai. nenhuma escola de coach a ideia é essa. Formar coaches... Eu tenho escola, tem alunos meus aqui dentro, a gente não forma nessa área. Essa é uma especialização, ela tem que ir lá fazer um curso para ser a profissional da área. Tá bom? Só para deixar claro isso, Cris, para não misturar, porque senão a gente vai querer... Tipo assim, é o cara que quer fazer tudo. Não pode. A gente vai contratar alguém para nos guiar como a gente contrata um coach para alcançar um objetivo. Desculpa aí, pode continuar. Isso, isso é uma... Isso... Mas, Marcos, isso é uma ferramenta, né? É um... É inclusive... É um... Eu... Agora, nessa formação que eu estou fazendo, eu tirei também a certificação para... Como analista Brindu, que é da própria escola. E... De nada adianta eu vou fazer um diagnóstico, né? Fazer... Levantar essas informações se você não souber fazer a leitura com uma percepção que um personal branding tem. Entendeu? Então, existe sim, respondendo para ele, existe uma ferramenta. Você pode fazer, inclusive, ah, Cris, eu quero fazer só esse diagnóstico. aí... Aí... É feita com o ato da sua família e amigos. Repete a sua fala que falhou. Repete a fala que falhou. Essa... Esse diagnóstico da avaliação 360 da identidade, imagem e percepção, ele é feito através de um diagnóstico, certo? É um teste que é feito onde são analisados os três pontos, os três pontos de contato da marca pessoal, né? Que, como eu falei, identidade, imagem e percepção. Dentro do contexto, certo? Do teu local relacional. Que tal é esse? Família, amigos e profissionais. Já fica bem claro aqui, as pessoas da família nos veem diferente, as pessoas do trabalho nos veem diferente e as pessoas, os amigos também nos veem diferente. Então, quando esse diagnóstico vem pra mim, eu vou cruzar os dados de acordo com a imagem percebida. O profissional também, ele faz, igual como, ele é mais ou menos, ele é semelhante a um teste de perfil comportamental. só que quando eu estou fazendo ele, eu vou cruzando informações, entendeu? Mas existe um teste, sim, existe uma ferramenta. A minha pergunta pra vocês, ah, altenou, beleza? Peraí, tá sem som, abre aí e fala, que eu tô fechando sons pra não travar. Beleza, Cris, beleza, Marcos. Tranquilo, entendi bem, muito obrigado. Viviane, abra seu áudio aí, Viviane, fica à vontade pra falar. Bem, a minha pergunta é a seguinte, se o cliente, se a pessoa, ela já, ela já se conhece e dentro do projeto da empresa dela, ela, ela já identificou que a forma como ela gosta gosta de se vestir e de se comportar, não combina com a postura que ela deve tomar a partir do momento que ela abrir a empresa dela e estiver lá nas administrações e tal. Tem, tem ferramenta também pra adequar essa pessoa até o formato que ela precisa tomar pra poder passar a imagem que ela quer e se isso demora muito tempo. Essas são as minhas perguntas. Então, Vivi, quando você vai fazer um, quando você vai desenvolver um produto, aí eu não vou falar de, não estou falando de produto-pessoa, quando você vai desenvolver um produto, você faz uma pesquisa, certo? Mercado, público, o que é que eles estão desejando. Da mesma forma, quando você vai fazer com a pessoa, existe também essa adequação, como você mesmo mencionou, essa adequação entre a imagem que ela tem de si com a imagem que ela sabe que ela tem que projetar, que aí é onde entra a imagem projetada. Eu vou dar um exemplo bem simples pra você entender como isso não demora, mas você precisa, toda essa imagem, ela tem que ser trabalhada estrategicamente. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa tradicional, não importa se você é tradicional, se você é clássico, se você é esportivo, se você é criativo, eu estou falando isso os tipos de estilo, tá? Não importa qual é o seu estilo, você tem que se adequar dentro do dress code da empresa, certo? Então, quando nós trabalhamos a marca pessoal, isso também precisa ser adequado. Agora, a percepção do profissional de imagem, que é o caso que eu sou, eu faço exatamente esse alinhamento. Então, por isso que essa minha jornada, ela foi longa porque eu tive que ter, eu aprendi a ter essa percepção de imagem, a percepção do coach na hora dos diagnósticos e também para fazer a gestão. Então, quando vai fazer esse alinhamento, você não vai se tornar um robô. Eu vou precisar adequar o seu estilo para que você comunique de uma forma congruente e consistente a imagem que você quer projetar. Entendeu? Então, não demora. muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. De nada. Eu espero que eu tenha respondido. Viviane, não é se apagar, não é que você vai se transformar em outra pessoa, mas você tem ali todo um, como a gente faz com perfil, perfil comportamental, quando você vai para uma empresa ou vai para um cargo ou vai para algo que você tem que fazer, tem que ter esse alinhamento, é um alinhamento, não é mudar a pessoa por completo, mas é um alinhamento que você vai não é mudar. Você fica, você tem uma identidade e tem imagem que você vai projetar, não é quebrar essa identidade, é levar a sua identidade para aquilo levantar aquilo que você tem de bom e às vezes dar uma maquiada naquilo que precisa ser escondido e aprimorado ali dentro. Você não vira um robôzinho. É por isso, Marcos, que quando se fala em marca, o pessoal não tem passos. Segue isso, faça isso, não existe isso. Isso é a mesma coisa, como emagrecer e compre essa fórmula que emagreça 15 dias ou 15 quilos em um mês. O pessoal compra porque eles querem emagrecer, mas a gente sabe que não emagrece. Entendeu? É a mesma coisa, então não tem. Quando você vai fazer uma consultoria de imagem, ele não vai, é porque se confunde a consultoria de imagem com a consultoria de moda, é completamente diferente. A consultoria de imagem, ela vai adequar, que é o que acontece dentro também do processo de brand, vai adequar o seu estilo, o seu biótipo, o seu gosto associado com o teu mercado. Então, você nunca e jamais, se for um profissional de imagem, ele não vai te robotizar. Agora, se for uma pessoa que ela não entende de imagem, ela vai dizer, veste isso, veste isso, veste aquilo. Que não é bem assim. Só para dar um exemplo, para ficar mais claro isso, quando você vai ter que se vestir de uma forma, se você precisa se vestir de uma forma clássica, por exemplo, o clássico, você pode, agora vou falar de mulher, você pode vestir, você pode calçar um sapato, um escarpão. Eu não gosto de salto. Eu, como consultora de imagem, eu sei que existe um outro tipo de sapato que pode ser adequado para ele também ser um clássico. Uma sapatilha de bico fino. Entendeu? Então, você adequa ao gosto, ao estilo, à preferência, à idade, entendeu? Mas você continua com um traje dentro do perfil clássico. Em vez de você com escarpão, você usa uma sapatilha de bico fino, porque ela também vai estar dentro do clássico. tem uma pergunta que a gente combinou aqui de eu trazer e essa pergunta eu acho que é legal. Ela tem tudo a ver assim para a gente poder ir começar para o final do programa. Que seria o seguinte, a gente conversou e aí vem a pergunta assim, como é que eu faço para ter uma clareza da minha marca pessoal hoje? Porque quem está participando, ele começou a perceber que ele precisa ter uma ideia de como que está isso, para poder trabalhar, para poder mexer. Então, a minha pergunta para você seria essa, como que eu faço para ter uma clareza dessa marca pessoal? De como que eu estou? Como é que seria, por exemplo, o Marcos olhar para a marca pessoal que eu tenho hoje? Como é que seria? Como é que eu consigo fazer isso de uma forma assim? É, a primeira coisa é você olhar para dentro de si. É a questão do autoconhecimento. Essa é a primeira etapa quando você vai fazer, quando você vai levantar as informações da identidade de marca. É o olhar para dentro de si. Lembra que eu falei do olhar para dentro e para fora? Eu digo que eu sou o cara, mas as pessoas dizem que eu não sou o cara? Então, já existe uma incongruência. Então, é tão importante quanto olhar para si, é importante olhar para fora, porque marca pessoal não é só de um ponto. Lembra que eu falei que ela é 360? Ela é o que eu sou congruente com o que dizem que eu sou. Sim. Certo? Então, ela começa ela começa com esse olhar para dentro, olhar para dentro de si, olhar quais são os meus valores, quais são os meus ideais, quais são os meus talentos, o que eu gosto de fazer. Então, isso é levantar informação, a essência da marca. Claro que nós sabemos que quem é coach aqui sabe que tem como você levantar essas informações com algumas ferramentas. Certo. Mas, é tão importante quanto isso, é você ser congruente com a sua essência. Que é um pecado que tem acontecido hoje no mercado. Se fala tanto em essência e as pessoas continuam os robozinhos, tudo, imitando um outro. Gente, eu acho tão engraçado isso. Fala tanto em autenticidade e porque a gente está fazendo isso, vai todo mundo. Eu não sei se vocês lembram dessa frase da mãe, mas você não é todo mundo. Pelo menos a minha mãe dizia para mim, né? Ah, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então, você não é todo mundo. E se você não é todo mundo, você tem que entrar nessa, na consciência de que você é um ser único e reconhecer que você é um ser único dá trabalho porque nós não nos conhecemos. Você, Marcos, que atua com a inteligência emocional, sabe muito bem essa questão do consciente e do subconsciente, essa questão de crenças limitantes e crenças fortalecedoras, né? Então, o autoconhecimento quando é feito dentro do processo de coaching, são exatamente levantando essas informações. mas, ah, mas eu não vou fazer nenhum processo de coaching. Tá, tudo bem, mas então olha, vai descrevendo aí o que dizem de você, o que eu acho que eu sou e começa a perceber e começa a mudar. É a mesma coisa do que você falou, essa questão de, olha, se você não está sendo bem sucedido, para, o que você está fazendo, olha e analisa, é olhar, é olhar para você, é você olhar como marca, tá? Então, é tudo acaba reverberando para você ter que olhar para dentro, porque como que eu vou fazer uma divulgação, uma promoção de um produto, que aí isso é marketing pessoal, como que eu vou me promover se eu nem sei como me promover? E aí, nós entramos dentro de um processo de frustrações, profissionais também, principalmente, onde a quantidade de seguidores que você tem não traz o mesmo resultado de vendas. Por quê? Você quer ser popular ou você quer ser influente? Quando você entende sobre gestão de marca, onde você está no controle, você não quer ser popular, você quer ser influente, porque quem vende é o influente, não é o popular. O popular, ele é conhecido. Mas nem todo mundo compra dele, mas se não compra dele, aí tem os porquês. Aí tem que ser levantado, aí volta de novo para o processo, tem que ser levantado, por quê que não vende? Qual a imagem percebida? Tem alguma pergunta? É muita informação. Tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Deu algum... Porque perceba o seguinte, a gente não pode achar que é só um ponto. A Rosana termina e passo para a Rosana já. É bom lembrar que a gente tem uma visão, todo mundo que trabalha com a parte emocional vai ter uma visão disso. Quando você começa a pegar um profissional que está focando naquilo dali, ele vai ver um monte de detalhes que às vezes fogem. Então, lembra o seguinte, se você não está vendendo, se você não está alcançando resultados, tem alguma coisa no processo que está atrapalhando. se eu tenho um bom produto, e aí vem outra frase que a gente vai preparando as frases para dar pancada, não adianta você ser o cara, você ter o processo, você ser a mulher que se preparou e tem muito conhecimento se você não sabe vender. se você não sabe se vender, se você não sabe colocar, não adianta você ser a pessoa, porque o Zé Mané lá é que vai vender. E você que tem o melhor produto, não vai. E aí, entra um ponto, eu falo muito para cristão também, eu vivo muito no mundo do cristão, do cristão em si, nesse modelo de mundo. E aí, muita gente que é cristão fala assim, ah, mas, cara, você está pecando se você não está fazendo o processo correto, porque você tem um produto que vai ajudar o outro e por causa da sua incompetência o outro não é ajudado. Ele vai pegar o Zé Mané e você besteira com ele. Então, ao se projetar, saber fazer esse processo, você vai estar ajudando as outras pessoas. Então, não é só para vender, é porque você se ajuda ajudando o outro. Você vai estar levando o seu processo e você vai estar transformando vidas. Mas, para transformar as vidas, você tem que entrar em um processo e arrumar o teu processo. Senão, você tem algo maravilhoso e ninguém compra, ninguém te conhece, ninguém confia em você. Então, é importante, eu conversei com a Cris e a gente está, a Cris, por exemplo, a ideia é que uma mentoria dela, ela traga a mentoria para o Instituto de Ventos e a gente tenha uma mentoria para os alunos do Instituto. O meu, os próximos é que o terapeuta que eu estou formando, o terapeuta na área emocional, o terapeuta de relacionamento ou o coach, o master coach, o master educacional, o master coach empresarial, o cara que vai atuar nessas áreas, para mim, eu vejo que é uma mentoria que precisa ser feita com todo mundo. Quem quer impactar a vida do outro, precisa se preparar e você, cara, você é a sua marca. O Instituto de Ventos não é maior do que eu. O Instituto de Ventos, ele, na realidade, ele está vindo por causa, aqueles que vão vir, por exemplo, a Cris para vir para o Instituto de Ventos, ela não olhou para o Instituto de Ventos primeiro, ela olhou para o Marcos. e se a minha marca não valoriza a marca dela, ela não vai querer essas duas marcas juntas. Ela está vindo para o Instituto de Ventos por causa da minha marca. Não se conecta. Exatamente, não vai conectar, vai dar... Tem um monte de gente que está querendo vir para trabalhar comigo, mas eu não quero trabalhar com ele. As pessoas que eu convido é porque eu quero que ela esteja do meu lado. Tem gente que fala, não, então vamos fazer... Vamos! No momento certo, a gente olha e tal, vamos olhar, mas a gente nunca senta para olhar. Por quê? Porque não é... Não casou. Eu acredito que a minha marca não combina com a delas. E ela estando do meu lado, ela não vai me fazer crescer. Então, por exemplo, quando eu convido a Cris, convido a Rosana, convido a Paula para estar junto, é porque eu sei que a marca delas vai valorizar a minha e que eu posso valorizar a delas, entendeu? Casa é um alinhamento. Então, você tem que ter essa visão, até porque hoje no mercado, trabalhar sozinho é complicado. Se você está alinhado, você cresce mais. Então, cuidado com as ligações que você faz. Nem toda ligação, mesmo que a pessoa esteja mais... que tenha muita influência lá, você tem que tomar muito cuidado com isso, que pode ser uma ligação que não vai ser benéfica para a sua marca. Cuidado com o que você vai fazer ali antes. Rosana, fica à vontade. Então, Marcos, deixa eu só complementar, vou só complementar esse gancho aí que você falou. Aí passa o que você. Porque aí eu consigo explicar o que você está falando, né? Dentro do contexto dentro do contexto de marca. Por exemplo, quando você não se associa com determinadas pessoas porque não tem a ver com o seu propósito. Sim. Por isso que eu falei no começo que quando você entende a importância dessa gestão, você só vai fazer as coisas alinhadas com aquele propósito. Você não vai mais se associar com... A pessoa pode ser super... Nossa, super, super, super... Mas não tem nada a ver com o meu propósito. Ela não vai agregar... Ela não vai... Não é que ela não vai contribuir comigo. Ela não vai contribuir dentro daquilo que eu estou projetando, programando no Instituto Adventsy, por exemplo. Entendeu? Eu estou precisando desses profissionais com essa visão, com esses pontos porque ele vai agregar valor. Então, quando nós nos associamos quando nós nos associamos com pessoas, nós temos que estar muito atentos. Porque você... Sabe aquela história dos cinco... Você é o reflexo das cinco pessoas que estão ao seu redor? É tipo isso. Se você estiver perto de um ladrão e ele for pego, você vai também. Até você se explicar que você não estava roubando. Então, é exatamente isso. Então, naturalmente, você vai ter que fazer essa seleção. E está tudo certo. Vamos continuar sendo amigos. Eu gosto muito de usar uma frase, eu sempre uso nos meus posts, que é assim. Deixe sua marca viva por um propósito. Porque se você não viver por um propósito... Ai, está na moda isso. Opa! Está na moda isso. Ops! Olha, está dando certo isso. Opa, legal. Vou colocar também. Aí, daqui a pouco, está uma salada mista. Entendeu? Então, o Instituto Adventsy, que é do Mar... Adventsy, né? Adventsy, né? Eu estava só olhando aqui. Vocês perceberam que é aquilo que a gente falou. Tem o Instituto, tem o Marcos. Mas vocês perceberam que ela fez o alinhamento com o Marcos. Ela nem sabe o nome do Instituto. E tem vários alunos aqui. Se eu perguntar para a Viviane, a Viviane não sabe falar também. E a Viviane conviveu com um monte de máster, entendeu? Mas é isso mesmo. Não, eu estou rindo. Não é... É provando isso que a gente está falando. Então, o Instituto há de... Exatamente. Não é o Marcos. Então, ela fez por causa do Marcos, não por causa do Instituto de Vento. São duas marcas. São duas coisas diferentes. E precisam estar alinhadas também. Eu dou força para ele e ele vai me dar força. Se eu desassociar, é um problema. Mas beleza. As pessoas não se conectam com o produto. As pessoas não se conectam com o produto. Elas se conectam com pessoas. Você não tem... Você não cria, você não desenvolve uma mentoria. Não é para você. Se for para você, você faz, entendeu? Tudo que você faz é para o outro. Enquanto não cair essa ficha, vai dar com a cabeça na parede. Não vê o resultado. Agora eu que fui, que fui igual o Marcos. Rosana, deixa eu tirar uma dúvida com você? Parabéns aí pela tua exposição. Está muito gostoso estar com você e te ouvindo. A gente vê alguns... Obrigada. A gente vê alguns especialistas de tudo. Alguns coaches famosos que estão aí, né? No marketing digital e falam do coaching de vida, falam de carreira, falam de financeiro, falam para a liderança. Enfim, eles falam para todos, né? Para tudo e para... Falam de tudo e para todos. Isso faz a gente questionar um pouco a questão do propósito. Sobre o ponto de vista do branding, o que que isto causa no consumidor? Como é que você vê essa questão de falar sobre tudo e ser especialista em todos os assuntos? Como é que você vê isso? Primeiro, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. É fato, né? Tá? Não vende... É fato. Isso é um fato. É por isso que você vai... É por isso que você tem que inchar, né? Por isso que existe isso. E como eu falei no começo, hoje a concorrência, ela está aqui. É na mente, é no espaço, na lembrança. Por quê? Porque todos nós recebemos N informações que nós não conseguimos guardar. Então, quando eu me promovo, tá? Eu vou falar de promoção. Quando eu me promovo nas redes sociais, aonde eu vou, aonde eu... Aonde... Tudo que eu estiver fazendo, eu estou trazendo clareza daquilo que eu faço... Lembra que eu falei dos três C? Se eu falar dos três C, eu vou ter que explicar os três C. Vai demorar. Mas você tem... A marca pessoal, ela precisa dos três C. Né? Que é clareza, consistência e constância. Por quê? Porque aí você vai lembrando. Tá? A Cris, ela trabalha a marca pessoal. Marca pessoal. A Cris que trabalha a marca pessoal. Marca pessoal. Marca pessoal. Ah, eu estou precisando trabalhar a minha marca. A Cris que trabalha a marca pessoal. Pessoal, você entendeu? Então, quando eu estou sempre lembrando... Lembra daquela propaganda? Compre batom. Compre batom. Qual é o objetivo do marketing? Qual é o objetivo da propaganda? É ser lembrado. Não é outra coisa. Onde está o valor de uma marca? Isso aí já é outro assunto também que está dentro do branding. O valor da marca, ele está exatamente... Quando você vai fazer as pesquisas, elas levantam o valor de marca, exatamente está associado ao que as pessoas lembram. Refrigerante. Coca-Cola. Banco. Então, o valor da marca, ele está exatamente na lembrança. Não é o valor monetário também. Apenas, entendeu? Então, tudo isso que existe nas marcas corporativas, hoje, foi transferido para as pessoas, por conta do empreendedorismo, por conta do crescimento do profissional liberal. E isso começou, não começou agora, isso começou com o Tom Peters, foi o primeiro que falou sobre a necessidade do profissional se ver como marca. Por quê? Porque ele precisa se diferenciar. E se ele não se diferenciar, deixando claro quem ele é, ele não vai ser lembrado. Ah, eu nem sei. Um dos principais problemas, quando eu pego um profissional, é exatamente... Quando já vem a avaliação 360, eu fiz agora de uma coach, 47%, eu não sei se foi 47% ou se foi 57% das pessoas não tinham clareza do que ela fazia. E uma profissional super, super, super competente. Então, o que adianta ser super, hiper competente, se as pessoas não sabem quem ela é? Então, por isso, a importância do nome especialista. Então, se você é especialista, você tem que dominar um assunto. Você não precisa saber tudo, tá? Mas você precisa, você precisa ser conhecido por algo que realmente você vai fazer diferença na vida do outro. Quando você vai para um médico, eu gosto muito de fazer essa comparação. Quando você vai para um médico, você não sabe o que você tem, você vai para quê? Para um clínico geral. é levantado, aí depois é levantado, é feito um diagnóstico de você, e aí o próprio clínico, ele te encaminha para um especialista. Então, é do mesmo jeito. E o que acontece isso com o profissional? Ele vai pegar só as pessoas, as pessoas, eu não vou nem falar assim de nível, não é questão de nível social, mas ela vai pegar muito menos, no mercado. Porque se eu preciso trabalhar a minha saúde, eu não vou pegar um coach de carreira. Então, você tem que deixar isso muito claro para o mercado. Aí entra de novo as estratégias de posicionamento, de posicionamento pessoal, no network, nas redes sociais, em todos os pontos de contato da sua marca pessoal. Ok. Obrigada, obrigada. Tem uma coisa, de nada. Tem uma coisa que eu acho bem interessante a gente saber, que você vai, tem essa imagem projetada, que você vai estar fazendo para ter a imagem, mudar a imagem percebida. e é bom lembrar assim, você tem condições, pegando profissionais, estudando a área, de você mudar aquilo que as pessoas enxergam de você. E você pode sim fazer, eu lembro que quando, por exemplo, quando a Viviane fez o curso comigo, eu lembro que a minha preocupação era mostrar para as pessoas que eu era um coach e que eu resolvi o problema delas. Porque a maior parte da minha renda não era na formação de pessoas, era no processo de coach. Então, as pessoas vinham fazer o curso comigo, mas elas tinham aquela ideia que eu era o coach, eu resolvia. Então, ele via por causa dessa concepção. Hoje, por exemplo, a imagem que eu estou projetando em 2020 não é a imagem que eu tinha o ano passado. Eu estou projetando uma outra imagem. Então, eu estou mudando uma série de coisas. Então, o legal é que eu acho que poderia, na minha visão, é importante você estar aqui e eu vou pedir agora para a Cris para ela falar sobre a mentoria que ela vai fazer na segunda-feira. A ideia é o seguinte, é você entender que marca não é o logo que você criou, cara. Isso não é o símbolozinho, aquilo dali não é a sua marca. Aquilo dali é um logo que vai representar quem você é, mas não é aquilo que é marca. A marca é marca pessoal, é você. E você pode mudar mudar essa projeção, mudar essa imagem projetada, eu já mudei várias vezes. Se você pegar a minha história, olhar, eu era o Marcos da informática. Todo mundo me conhecia, que era o Marcos da informática, porque eu resolvia tudo na rede adventista. Eu resolvia todas as escolas adventistas, Estado, Espírito Santo, eu rodava todas elas. rede, site, tudo era comigo. Então, naquele momento, pensava em informática, pensava em tecnologia, da educação ou tecnologia, era o Marcos. Então, entre pastores, diretores, era focado pra lá. Quando eu me formei como coach, falando, agora eu vou ser coach, eu parei de atender na parte de informática. Coloquei um cara, quantos caros diziam, não, não, eu tenho um funcionário que faz isso. Eu ia lá orientar o cara tudinho que ele ia fazer. O cara que trabalhava pra mim, ele não tinha o conhecimento que eu tinha, mas pros outros, eu não mostrava isso. Porque eu queria tirar aquela imagem... Aquela imagem. Isso, eu tirei aquela imagem, coloquei a imagem na empresa e me coloquei de lado. Então, eu era o coach agora. Aí eu comecei, o pessoal começou agora a minha vida de outra forma, os tipos de convite que eu tinha, o que eu fazia pras organizações era do outro lado. Então, se você está aqui e percebeu que você pode fazer uma estrutura, uma reestruturação na sua história, na sua vida... Um rebranding. Aí agora, eu queria assim, eu queria que você entendesse que você vai ter uma oportunidade de começar a fazer essa reestruturação pra você entender, mudar a sua concepção, mudar os resultados que você tem, porque mudou quem você... Mudou essa... Desculpa, mudou essa imagem, mudou resultados. Os resultados que você tem é da imagem que você está projetando, é da percepção que o outro tem de você. Então, você constrói e retorna. Você está construindo desde que você é gente, você está construindo uma imagem lá. Agora, você vai fazer de forma consciente, de forma planejada, projetada, agora você pode parar e fazer isso. Isso não acontece do nada. Eu vou te pedir, Cris, pra você dizer pra gente como é que seria, como é que vai, o que vai acontecer na segunda-feira. Que aí já é um convite pra quem está nos assistindo agora, ou quem vai nos assistir no decorrer da semana, ou quem vai nos assistir em qualquer momento no YouTube, pra que ele possa procurar lá o Conecta, procurar a associação, Associação Brasileira dos Profissionais de Coach e vai estar lá o material da Cris. Então, o que que vai ter nessa mentoria? Na mentoria, eu vou falar de uma forma mais clara sobre as diferenças entre marca, marketing pessoal e branding. Vou fazer, vou trazer isso mais claro porque eu vou ter mais tempo. e vou focar principalmente em um ponto que é essa questão da imagem. Vou explicar a imagem real, a imagem percebida, a imagem projetada e como que eu posso fazer isso de uma maneira pra já dar início pra eu fazer um rebranding da minha marca, por exemplo. Porque eu acho que, eu acredito que hoje muito, eu particularmente, eu, quando eu migrei de consultoria de imagem pra marketing pessoal, as pessoas ainda ficavam me procurando, como você, como você mesmo falou, né? Com você, as pessoas, elas continuavam me procurando de consultoria de imagem. Aí eu falei, o que que você precisa? Aí a pessoa falava e aí quando eu explicava sobre marketing pessoal, ela falava, nossa, eu preciso disso também. Eu falei, então, o que eu faço hoje, o que você quer que é a consultoria de imagem está dentro do marketing pessoal. Então, hoje, eu continuo fazendo. As pessoas sabem, mas já ficou na lembrança, foi no passado, essa questão da imagem. Faz sentido eu comentar essa questão de imagem, porque está dentro do contexto do meu trabalho, mas eu não fico me promovendo como uma consultora de imagem, entendeu? Não fico me promovendo como coach. Eu sou coach, eu sempre gosto de pontuar que sou coach de marca pessoal, porque quando eu for trabalhar essa linha, tem profissionais que me buscam e eu sei que eu preciso primeiro fazer um trabalho inicial de coach. Hoje, eu não faço mais um processo, mais profundo, que nem existe processo profundo de coach, mas deixa eu me expressar melhor. Quando eu vejo que um profissional me procura e ele está muito confuso, aí eu falo, olha, eu te recomendo você primeiro passar por um processo de coaching, que aí eu indico para alguns profissionais, e depois você vem fazer uma mentoria comigo, uma mentoria de marca pessoal, tá? Então, essa questão do reposicionamento, ela é muito importante e muitas vezes por conta dos cursos que nós estamos fazendo, da necessidade do aperfeiçoamento dos nossos projetos, dos nossos objetivos, do propósito, muitas vezes vai ser necessário fazer esse rebranding, que aí as empresas também fazem isso, com o tempo elas vão mudando, elas mudam o logo, mas quando elas mudaram o logo, elas mudaram todo o contexto interno também, porque não adianta mudar o logo e a mentalidade dentro da empresa continuar do mesmo jeito, então a mesma coisa acontece com o profissional, por isso que no começo eu falei que de uma maneira instintiva, algumas pessoas fazem isso, como você, como você faz, só que hoje pela necessidade do mercado, existe um profissional que é especialista, que ele já, ele tem esse mindset macro para fazer o plano de marketing pessoal, o plano de marca pessoal, que aí é entregue com todas as estratégias, depois de toda a análise que é feito durante o processo, na segunda, sobre a mentoria eu falei também já, na segunda, uma parte prática da mentoria, a pessoa vai montar alguma coisa com você, o que que ele vai sair da mentoria, qual que seria? Sobre imagem, sobre imagem, sobre imagem, é imagem, ele vai ver essa parte, entendeu o que seria a diferença das três imagens, ok, então gente, eu, tem alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a mentoria e tal, porque a gente chegou em um horário, algumas pessoas, tem tipo a, a Rosana que estava com a gente, precisou sair, porque ela dá aula agora às sete e meia, então ela saiu daqui e foi direto para dar aula, então assim, a Rosana faz parte da diretoria, como eu falei, da associação, ela é a nossa diretora focada, especialista na área de liderança, então ela faz parte da equipe aí também, e aí a minha pergunta, a colocação é, vocês têm alguma outra pergunta para a gente poder finalizar? Tem alguma dúvida, algum esclarecimento, algo que você, já fica o convite para a segunda-feira, lembrando que nós vamos fazer, vamos fazer uma divulgação, mas a ideia não é ter muita gente mesmo para que vocês possam sugar mesmo, criar mesmo o seu processo, olhar o seu planejamento, ver como é que está, é algo prático nessa parte da imagem, então é legal, vai ficar gravado, mas é interessante você olhar, até porque essa mentoria a gente vai fazer na segunda, mas a gente não deve liberá-la porque na segunda-feira a gente vai gravar e essa vai para o congresso, não é isso? Nós estamos levando a mentoria para o congresso, então essa mentoria você vai ter oportunidade de participar na segunda e essa mentoria, ela vai ser travada, ela vai para o congresso, depois que rodar o congresso é que vai abrir na associação, então por favor esteja lá porque nós não vamos pôr a gravação da mentoria, a mentoria vai estar acontecendo ao vivo e vocês vão ter oportunidade de estar lá. Tem alguma pergunta ou podemos finalizar? não tendo, tiver, pode falar. Não? Só quero, Marcos, pode falar, Marcelo. Quero dar os parabéns aí, né? A Cris, quando eu entrei em contato com ela, ela já foi bem específica, já foi perguntando o que é que eu trabalho, já foi me dando uma pré-mentoria, né? Então com certeza aí é uma ótima profissional, pessoa que sabe o que faz e está de parabéns aí pelo que passou hoje para nós, tá bom? Show! Ó, voltando a colocar a Viviane, tem várias... Obrigada, obrigada. Cris, é bom você ler ali, tem várias pessoas agradecendo, falando que adorou, a Janaína teve que sair porque a aula dela já começou na FGV, aí tem o Altenor colocando gratidão, os parabéns. A Viviane... Obrigada. A Viviane, são quatro horas mais tarde, então agora, se agora está chegando às oito, nove, dez, onze, meia... Então a Viviane já está meia-noite vivendo lá e está com a gente aqui, né? Está quase de madrugada lá, já está de madrugada lá e a gente aqui. Que honra! Que honra, Vivi! Obrigada! É bom você dar uma olhada no chat, porque tem vários agradecimentos por você. E aí, gente, agradecer vocês por estarem participando, muito obrigado. O programa, ele envolve todos, se vocês não estivessem aí, não dá para fazer, né? Então, muito obrigado àqueles que estão participando, estão divulgando. São vários eventos, hoje nós tivemos dois eventos, estava acontecendo com um evento à parte, estavam acontecendo dois eventos, hoje, dentro do Conect. Então, assim, é muito material e dá para todo mundo. A ideia é essa mesmo, criar vários eventos para a gente ter dois eventos por dia. Mas, muito obrigado por vocês estarem participando e, de novo, agradecer à Cris por ela ter estado conosco e vou abrir para você falar as suas últimas palavras aí para o grupão. e, lembrando, mentoria, três horas da tarde, segunda-feira, dia primeiro, não perca, porque você vai estar fazendo a mentoria com ela se a mentoria vai para o Congresso, vai rodar o Brasil, depois que vai ser aberto na associação, tá bom? Então, vocês vão estar na gravação, porque o Congresso Estadual, o Congresso que vai rodar vários estados, ele é tudo gravado, a maior parte é gravada e a mentoria que ela vai dar vai ser na segunda-feira. Beleza? Cris, agora é contigo, pode ficar à vontade para despedir da galera aí. Em primeiro lugar, de novo, quero agradecer a você, Marcos, a confiança ao meu trabalho, acreditando que o meu propósito, ele cumpre o seu propósito e vice-versa, e que eu estou disponível para quem quiser falar de uma forma mais pessoal, tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição, vou deixar aqui as minhas redes sociais, Cris Corrêa Oficial com 2L, eu estou no Instagram, e os meus contatos o Marcos tem e pode passar para quem quiser tirar alguma dúvida, saber sobre a mentoria individual, sobre cursos, sobre workshops, hoje em dia está tudo sendo feito agora online, mas atualmente eu não estou com nenhum online, mas fico à disposição de vocês, vivi, me sinto honrada por você estar me ouvindo, mesmo sendo bem mais tarde em Portugal, e estou à disposição de vocês. Joia! Obrigado por tudo, obrigado galera, vou parar a gravação agora, e lembrando, segunda-feira, às 3 horas da tarde, uma mentoria, onde você vai poder vir, aumentar, e poder trabalhar essa parte junto com a Cris, tá bom? É a mentoria com ela, de forma prática mesmo, eu vou estar não interagindo como a gente interagiu agora, vou estar lá como, vou abrir a sala e a gente vai fazer gravado, mas é a mentoria dos bastidores. Isso, eu vou estar como um cliente, um aluno, tá bom? Então, um abraço para todos, fiquem com Deus, terminando agora a nossa gravação. Valeu! Tchau! Tchau!